Já ficaram escondidos na casa de gravação? Galera, vim aqui no começo do vídeo com a Ana Moscone pra falar pra vocês o que que vai rolar. Gente, o João tá esperando lá no quarto pra gente fazer uma tag, né, respondendo perguntas e tal, porém eu combinei com a Ana que em alguma pergunta relacionada a eles dois, enfim, alguma pergunta que tiver ali, ela vai fingir que vai chorar. E aí vamos ver como que o João Vítor vai reagir, vamos ver o que ele vai fazer, fechou? Então vamos lá rapidão, antes que ele desconfie de alguma coisa e bora começar esse vídeo que vai ser da hora. Xala, bonecas e bonecas, beleza, resenha de rível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez estou trazendo pro canal mais um vlog. Bom, pessoal, o vlog de hoje chamei aqui os dois. João, mais conhecido como ex da Ana, e Ana, mais conhecido como ex do João. Então, hoje chamei os ex-namorados. Aê! Não, não, você é o conhecido como garanhão. Você quer ser chamado de garanhão de cabalgão? Não, não, você quer? Tá, você é o garanhão de cabalgão, tá? Bom, enfim, galera, eu chamei eles aqui hoje pra fazer aqui algumas perguntinhas malandras, perguntinhas polêmicas que a galera quer muito saber. E aí, obviamente, né, o que a galera quer saber eu pergunto aqui. Então, eu sempre peço lá nas redes sociais, inclusive, se você, se você aí não me segue, meu filho, o que você tá fazendo? Você pode, você pode simplesmente aparecer aqui no vídeo. Então, corre aqui, me seguir, tá bom? Vem aqui rápido me seguir pra você ficar ligado em tudo, tá? Lembra também de se inscrever no canal pra você não perder nada. Ativa o sininho pra receber as notificações e fica ligado todos os dias. Meio-dia, duas, seis e oito. Esses são os horários, só vídeo massa, só vídeo top, é isso, tá? Vamos que vamos agora, bora começar as perguntas! Vamos lá, ó. Vamos lá. Primeira pergunta aqui. ADR Virzende 1. Um beijo, tá? Obrigado aí pelo fancube. Ana e João, agora vocês estão mais pra ficar ou pra namorar, né? Não tá nem perguntando se é pra ficar ou namorar com o outro, mas... Ah, dá pra ficar aí pelo mundo ou namorar, né? Se ela mandou um te amo, Pedrão, tá? Ó, beijo aí pra você também, amo você, tá bom? Eu não consegui achar teu nome aqui, mas ADR Virzende 1. Beijão. Vai, Ana, responde. Ana. Eu tenho que responder primeiro. Porque você é a dona da resposta. Eu estimularia, tô sentindo que tem alguma coisinha aqui, hein? Bom, vamos lá. Ana Mosconi, fala aí o que você tá mais pra hoje. Você tá no momento da minha vida, assim. É, no momento da sua vida agora e tal. Então, eu, assim, sou a pessoa que eu sempre namorei, né? Sempre namorou. Comecei a namorar nova. Super nova. Quantos anos você tinha? Dezesseis anos. Dezesseis. É. Aí o que acontece? Sempre namorei. Só que hoje, hoje, eu estou no momento que eu acho que eu tô mais de boa, assim. Ah, você tá mais suça. É, tô mais suave, assim. Entendi. Então, você acha que você não namorou e você não curtiu tanto a sua vida? Não, não é isso. Eu acho que, não sei, tipo... Ah, só mesmo assim. Você quer ter o teu tempo. Acho que isso. Tá precisando de um tempo pra mim. Ok, maravilha. Joãozão, você, tá mais pra ficar ou namorar? Eu. Então. Tá mais pra ser o garanho que ama o mundo ou pra ser o... Eu, não, eu faço uma mescla dos dois. Oh, 50-50. Sempre tô aberto. Oh. Mas também não deixa de sair, não deixa de sair. Ei. Mas, caso apareça e tal, entendi. Se aparecer, toca que é gol. É mais ou menos assim? É. Bom, ok. Vamos lá pra próxima pergunta, que é a que dá. Sá 95S. Já ficaram escondidos na casa de gravação? E aí? Eu acho que não. Acho que não. Não. Não? Ok. Bom, vamos lá, né? Vamos continuar esse negócio aqui, porque não sei, não. Ah, ficar não. Vamos... Como assim? Ficar não. Então, o que que você... Que complementa? Quando eu só. Ah, ficar aqui o bracinho e tal. Ok. Bom, vamos lá. Chame... Chamego Virginia. Chamego Virginia. Bom, vocês saem juntos sempre? Quando foi a última vez que vocês saíram juntos? Quando foi? Acho que duas semanas atrás. Duas semanas atrás? É, porque ela viajou uma semana e você na outra. Entendeu? Entendi. Então foi as duas semanas atrás e vocês foram pra onde? Foi meu aniversário, não foi? Foi? É, acho que foi. Foi meu aniversário. Ah, ok. Ok. Bom. Que ela não fez cinco festas na... É, pro aniversário dela teve 13 comemorações. É, em 13 dias, tipo. Mas, tudo bem. Vamos lá pra próxima. Gomes Luene. João, o que a Ana faz que mais te irrita? A Lu, hein? Beijão, Lu. É, Lu. O que mais ela te irrita? Eu vou ser sincero. Ah, eu vou ser sincero. Sinceraço. Não é nem o grito. Ui. Mas ela tem um probleminha de dar risada em hora que não é bom dar risada. Ele acha que tá sendo irônica. Você tá conversando com ela uma coisa séria, eu vou ficar... Ele acha que eu fico de ironia. Aí você fica brava? Fica, eu falo, mano, para de rir. Mas eu sou assim, eu fico dando risada de tudo. Eee, então, quando vocês vão conversar sobre algo sério, ela fica tipo... E aí você te rir? Zoando a minha cara, eu... Para de rir, velho. Para de rir da minha cara. Ok, ok. Vamos lá, vamos continuar. Ué, não tem a... Ela só para você. Não, sério, é só para você essa. Ah, é? É, que bom. É, só para você ter falado mais, então. Aqui, ó, tem a Letícia 862716626. João. Nossa, tá só para o Renato. É, João. Que amiga da Ana você acha mais bonita? Oi? Eee, é, que a... Daqui a pergunta brava. Não, conheço nem uma amiga. Nenhuma amiga você conhece? Você conhece sim, João Vitor? Não conheço não. Conhece sim? Que? Você conhece? Você conhece? Não, conheço. Então eu não acho bonita. Quer dizer, não sei. Ele conhece. Ele está atendido. Conhece a amiga, mas conhece mesmo? Conhece! Eita! Nossa, eu conheço uma amiga. Enfim, vai, fala. Não, então... E você acha bonita? Não. João Vitor pode falar a verdade. Não, velho. Que amiga que é? Ai, tô curioso, velho. Eu também não sei se é amigo que é, mas não. Eu também é uma amiga que eu acho bonita. Ah, tá bom. Ok, então vamos lá. Vamos continuar aqui, porque agora esta pergunta aqui é uma pergunta muito boa, hein? Quem mandou essa foi a Manu que ama a Virgínia. Afect Underline Virgínia. Beijo, Manu. Beijo, Manu. Vocês ainda sentem alguma coisa pelo outro? A ponto de voltar a namorar? João Vitor, responde você. Ué, eu tô zoando. Não, você responde. Você é primeiro. É, vai. É... Como que é a pergunta? Vocês ainda sentem alguma coisa pelo outro a ponto de voltar a namorar? Eu acho que sim, velho. Ué, complementa. Não, acho que sim. Complementa essa resposta aí. Eu quero que você fale o que você sente então. Porque aqui também não. Vocês ainda sentem alguma coisa? Sim, sentimos alguma coisa. Pelo menos eu sinto. E não sei. A ponto de voltar a namorar? Quem sabe? Não sei. É sim. É? Minha resposta é sim, velho. Minha resposta é sim. É sim. Não é... Justifique sua resposta. Não, não, não. Tem que falar a verdade. Você sente alguma coisa e o que que é isso? É um sentimento. Não, não. Fala a verdade, Manu. Mas eu não sei explicar. É uma coisa... Sim, eu sinto um negócio pela Ana. E, velho, não sei se a gente vai um dia voltar a namorar e tal. Não sei. É... Mas sim, o sentimento é esse. Entendo. Quem vai ser, Ana? O que é isso? Ana? Por que você tá chorando? Eu tô bem. Pois é, não. Por causa da resposta? Por quê? Porque você falou que... O que que foi a terra? Não, não tem nada a ver. Não é, essas coisas me deixam mal. Tá, mas o que eu falei pra você? Tudo que você falou, João Vitor. O que? O que que é? É só uma brincadeira, João Vitor. É só uma brincadeira, João Vitor. Achou que a Ana tava chorando. Eu achei que era alguma coisa que eu tinha falado. Eu achei que era alguma coisa que eu tinha falado. Eu ia ser cuidado com as coisas que você fala. Não gosta de machucar as pessoas, sabe? Ok, muito cuidado com as coisas que falamos. Porque as coisas que falamos... Ah, lá vem ele. Ele nem sabe o que ele tá falando. É verdade, Ana Maria Braga. Bom, enfim, galera. Agora que eu quis falar na Maria Braga. Conseguimos. Não, não... Nossa, me apareceu um pouco na Maria Braga. Se eu aparecer na Maria Braga, eu tô feliz. Porque ela é uma pessoa legal. Bom, eu achei esse vídeo super legal, tá? O Joãozão ficou... Com uma cara de nádegas. E vai nem terminar as perguntas? Não, já foram todas. Eu deixei a última. Tanto que eu dou uma pontucada na Ana. Você vai assim, vai, vai, vai. Foi boa. Eu acho que tem uma só pergunta a mais aqui, ó. Que é esta pergunta aqui, ó. Que é a última de todas, né? Que ficou, sobrou aqui. Atos, Rafael, João e Ana, daqui 10 anos. Vocês acham que podem estar juntos, casados e com a família formada? É isso, gente. Vamos tornar o vídeo por aqui. Ou é muito cedo pra pensar nisso. É muito cedo, né, gente? Será que é muito cedo? Rapaz, não. Será que é muito cedo pra pensar que você já vai definir a vida daqui 10 anos? Não, é muito cedo, né? Atos, é muito cedo. É muito cedo, Atos. Bom, gente, mas enfim. Como eu tava dizendo, o vídeo foi muito engraçado, foi muito bom. E ao mesmo tempo vocês responderam perguntas aqui legais. Eu espero que tenham gostado. Gostou? 100 mil joinhas, hein? 100 mil likes aí. Se inscreve no canal pra vocês não perderem nada. Ativem o sininho pra receber as notificações. E fiquem ligados todos os dias. Meio dia, 2, 6 e 8. Esses são os horários. Segue a gente aqui, ó. Eu falei bem dela aqui que ela tava chorando. Segue a gente. Ela tava chorando de emoção. Segue a gente. Segue, 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 segue. E tamo junto. Beijo pra vocês. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.